Tua herdados durante Fulantou Milaren, Hospital Nacional Guido Valadares, de Rússi, Departamento Intensifiqué Unai. Resista paciente crítico, mas todo mundo se convida. Tua herdados por 95 pacientes, um paciente nevemano. Os 95, 30 pacientes nevemano, a melhorar a salva de vida nevemano. Nem equivale a 31% de total paciente nevemano. Mas, sobretudo, eu não me engano, reduzo a taxa mortalidade. Então, a fulano se ilumine, a me redução a porcento para 23% o total nevemano que matem. Isso significa que há mais esforço. O exercício barangão é preciso algo de a menos taxa mortalidade. Isso significa que a gente mantém a causa do nosso? A causa do nosso se mantém e há isso, um complexo dinâmico, um diagnóstico. Malum maior, septic shock, multi-organ failure, ou falho multi-organ, cardigenic shock, ou hemorragic shock. Significa que a periga de saco é uma massiva de células. Multi-organ failure normal, significa que a gente mantém a função do meu, como é, a melhorar a salva. Sirem no idade mesmo, hein? Idade, eu não me lembro, a paisa ingênia, eu sou de 15 anos, 17, ou 60 anos, eu abarque. Eu não ocupa o porcento do meu bote. Nós estamos comendo todos os pacientes, nós estamos em pediatria. Mas então nós estamos em pediatria. Se alguém está em pediatria, nós estamos em pediatria, nós estamos em pediatria. Nós estamos em pediatria. Então é tudo isso. Então, se você quiser, você pode agumar isso mesmo. Não é mais que a paciente pediatria não se tente.